Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, Fortnite abriu a oitava semana da nona temporada para você poder completar os desafios, estou trazendo aqui no canal vários desafios já completados, estou mostrando para vocês onde fica cada localização e também tem uns desafios especiais, se chama 14 dias de verão, é, está bem interessante, eu já trouxe aqui dois para o canal eu trouxe dois desafios que eu já completei e estou mostrando para vocês as localizações, mas quero mostrar agora para vocês aqui o trailer desses 14 dias, bem maneiro, bem legal, a Epic como sempre inovando e deixando cada vez mais os seus jogadores entretidos com o jogo e mais imersos no jogo, e sempre com um bom humor e uma animação de primeira qualidade Bom, agradeço a sua audiência, fique agora com o trailer e até o próximo vídeo, valeu, fui! Bom, agradeço a sua audiência, tchau, 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 tchau!